E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Então vamos mostrar aqui as atualizações da conta, mas deixa eu aqui pegar os itens do workshop. Agora que precisa de muita prata, né gente? O que mais? Eu tava esperando aquela promoção de, como é que fala? Redução do tempo de upgrade, mas não teve, né? Tipo, é sempre assim, ou sexta ou sábado eles dão aquele upgrade, desconto de 40%, né? Mas eu tava esperando, porque no dia seguinte, geralmente eles fazem aquele de velocidade, tipo, o tempo de upgrade, por exemplo, em vez de demorar... Cadê? Deixa eu ver, ó. Em vez de demorar seis dias, ele faria em três dias, entendeu? Eu tava esperando, mas o jogo me trollou, ele não deu aquele de velocidade, então... Aí eu acabei, tipo, upando as armas, né? Então eu tô ocupando esse aqui, espeto. Eu tô ocupando esse espeto. Aí depois eu vou botar... Depois eu vou botar outro pra level seis, né? Então, ó... Ah, deu... Foi bom, né? Pra dar uma atualizada, né? Nas minhas armas que estavam muito fracos, né? Então, no último vídeo vocês viram que eu troquei, né? O fenger e coloquei o linds aqui no lugar. Eu vou aproveitar esse vídeo pra também abrir os baús. Então, vamos abrir aqui os baúzinhos. Uma arma, mas ele deu pouco. Olha, imune amplified. Que... Que da hora, cara. Que da hora, cara. Crysis. Oh. Oh, cara. Ganhei mais um linds, cara. Ah, velho. Sério, mano. Eu ganhei mais um linds. Esse é o linds normal. E esse aqui é o bairro. Mas qual que é a diferença? Ah, cara. Sério? Oh. É uma versão limitada que ele tem 10% mais de durabilidade. Ah, cara. Esse linds tá um pouco melhor do que o linds normal. Ah, velho. Depois que eu peguei ele pra level 10, o jogo me faz essa sacanagem. Ah, vou ter que dar uma upada nesse outro linds. É o jeito, né? Agora eu tenho dois linds, cara. Pra variar. Me dá um combo diferente, cara. 500 é muito pouco. Eu acho que eu consigo desbloquear o Crysis. Eu acho que eu tava com 7500, se eu não me engano. Espeto. Espeto. Ó, vamos ver. Eu acho que falta... Ainda não consigo desbloquear o Crysis. Falei, falta 500. Tá de saco... Tá de brincanagem, cara. Ó. Eu desbloqueei mais um espeto. Dois espetos. É, mano. É. Acho que eu também posso dar uma desbloqueada nessas armas, né? Eu vou deixar isso aí pro futuro. Mas não há... Não, por enquanto. Por enquanto, não. Aí, outra coisa. Se eu juntar mais mil aqui, eu consigo ter um baú especial. Vai ser um... Da hora. Aí, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma batalha. Né? Depois do batalha, é pra se farmar. Então, eu vou fazer extermination. Tá bom? Então, eu vou fazer um... Pecan Rush. Pra mostrar como é que tá. A ponta. Gente, tô jogando muito bem com Skyros. Skyros é o... É o que eu mais tô jogando bem. Skyros é até mais rápido do que eu me der. É o que eu mais tô jogando bem com Skyros. E aí, gente. E aí, gente. Sim. Falei que estava jogando bem e o jogo está meio doando. Falei que está no controle. Falei que está no controle. Certo. Não sei ver a posta. Aquele que vem de cima. Garabobo. E vou morrer Ah, vou morrer, cara. Tem um Titã me atacando Ah, vou tecer. Eu tecer. Eu tecer. Eu tecer. O que é que é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. maldito vai ter um tiro espacial maldito ah bosta vamos ver ah bosta podemos dar fôlego está muito longe o titano voa isso espera ele voar quando ele estiver descendo agora ganhamos nasceu morreu vamos vamos se atos não 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 Belezinha 10 milhão Beleza, agora vou fazer Extermination, mas para fazer Extermination Eu preciso do Fenrir Cadê Fenrir? Fenrir Eu preciso do Cadê? Fafinir Então esses são os robôs que eu preciso Para fazer Extermination Aí tem a missão falando que eu tenho que perder Pouca durabilidade, né Então nesse caso eu vou ter que usar o Fenrir Para terminar com Chave azul Um, tá? Um, eu preciso do O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?